Quando a luz laser passa por um filamento, aqui é um exemplo de um filamento maciço, nós temos um padrão de difração. Gente, isso aqui é muito manjado, isso aqui a gente vê em física da graduação. No entanto, tem muito pouco, tem sido muito pouco utilizado para a determinação de parâmetros dessas fibras produzidas em tempo real. O que nós fizemos foi isso. Pegamos o padrão de difração, verificamos os nodos, certo? Nós temos, quando a luz passa por uma fibra, nós temos uma região iluminada de cada lado da região escura, da sombra da fibra. Depois nós temos duas outras regiões escuras, duas regiões iluminadas, duas regiões escuras, duas regiões iluminadas. E nós podemos medir a distância entre essas regiões. Utilizando essas medidas de distância, a gente consegue determinar a espessura da fibra. Para fibras maciças, a espessura que nós estamos determinando é a espessura externa da fibra. Para fibras do tipo fibras ocas, nós temos dois padrões de difração sobrepostos. Um deles é relativo à parte externa da fibra. Mas a luz passa por dentro dessa fibra também. E o que nós temos é um segundo padrão de difração, superimposto ao primeiro, relativo ao diâmetro dessa parte oca. Quando nós colocamos o laser em ângulo em relação à fibra, esses dois padrões aparecem um acima do outro. E nós temos agora condições de determinar diâmetro interno e diâmetro externo. Certo? A regularidade das fibras produzidas ao longo do tempo, nós determinamos da seguinte maneira. Qual o tamanho dessa região 6 aqui? Aqui nós temos um sensor com... que é uma câmera. Certo? Cada... Estou olhando o sensor de cima. Cada partezinha dele, aqui, 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 são colunas diferentes da imagem. Eu vejo que a região de sombra ocupa, por exemplo, 100 colunas. Por mais que a fibra balance para a esquerda e para a direita, aquele conjunto de 100 colunas significa que a fibra está o tempo inteiro com aproximadamente a mesma dimensão. Certo? Se, eventualmente, sai na fibra um pedaço de polímero grudado do lado dela, a gente sabe que... a gente vai ver isso pela variação da área iluminada do sensor. Se em algum momento, por exemplo, durante a produção da fibra, a parte cavada não estiver concêntrica com a parte externa, aqueles dois padrões de difração vão derivar um em relação ao outro. Então, também temos informações sobre a qualidade da fibra quanto à homogeneidade da espessura da parede. Tudo isso com um laser pequeno e uma câmera de baixa resolução. Essa estrutura aqui é simplesmente montada para permitir deslocar esse carrinho para cima e para baixo ao longo da fibra. Digo, mais próximo da extrusora até o momento onde a fibra é mergulhada na solução de... no não solvente. Esse arranjo aqui, quando a gente fala de fibras maciças ou fibras ocas para a parte externa, a gente consegue determinar muito bem as dimensões da fibra. Aqui tem um arranjo onde nós tínhamos uma fibra de 1,8 milímetros. O erro é 0,1 milímetro. Mas isso funciona muito melhor para fibras pequenas. Fibras da ordem de micrômetros, estou falando de 5 micrômetros a 10 micrômetros, a qualidade da medida é tremendamente melhor. Então, é uma técnica que é extremamente prática de ser utilizada. Nós tentamos utilizá-la também, não sei ainda como se deu certo os experimentos, para a produção de fibras maciças de fibra de carbono. Então, são fibras bastante finas de 5 a 10 micrômetros. Nós estamos utilizando esse princípio para tentar garantir a homogeneidade do diâmetro das fibras produzidas. Vejam, não tem nada novo em instrumentação. O que é novo é a maneira como certos elementos são arranjados. Nós também, eventualmente, manipulamos um pouco a forma de processar os resultados. instrumentação também pode ser vista de outra forma. A gente estava vendo aqui da qualidade de um material produzido, da manutenção das suas características físicas. Vimos também a possibilidade de acompanhar uma reação química de polimerização. Vimos também uma maneira de acompanhar eventuais transições dentro do material, como TG ou fusão de cristais, etc. Mas é possível acompanhar fenômenos mecânicos um bocado maiores. Esse aqui é um arranjo interessante. Aqui é justamente aquele nosso aparelho para produção de fibras. A solução polimérica está aqui. Ela é produzida, a fibra é produzida ao passar a solução pela extrusora. A fibra passa por aquele nosso sensor de diâmetro e, eventualmente, a fibra entra no banho de lavagem. Depois que ela sai do banho de lavagem, ela é enrolada nessa bobina motorizada. Só que nós temos um problema. se essa bobina enrola rápido demais, a fibra espicha, espicha, espicha e arrebenta. Eu puxo mais rápido do que ela é produzida. Ela pode arrebentar aqui ou, pior, pode arrebentar aqui. Implica a gente pescar esse espaguete e passar de novo por essas roldanas e assim por diante. Se, por outro lado, essa bobina motorizada enrolar devagar demais, nós vamos ter uma barriga imensa e a fibra vai arrastar no chão, vai se amontar no chão. Então, como a gente deve o que a gente deve fazer é controlar para que essa barriga não fique nem muito alta nem muito baixa. Quem faz isso atualmente é um estagiário com um acelerador. Acelera o mecanismo do motor, reduz a velocidade do motor. É um motor elétrico, certo? Então, essencialmente, é um botão de controle de volume. Imagine que tarefa criativa, capaz de utilizar bastante bem a imaginação e a inteligência do garoto. No entanto, é essencial a tarefa para a qualidade da fibra produzida. O que é que se propôs e funcionou? Uma instrumentação externa para a operação do sistema. Nós colocamos um aparato com feedback. Nós dissemos que o garoto podia ser substituído por um computador, certo? Demitimos ele e usamos a bolsa para outra coisa. Crueldade, né? Não, não foi bem assim. Nós utilizamos o seguinte, nós pegamos um software, pegamos um computador e ligamos ele a um inversor. O inversor é um equipamento capaz de controlar a velocidade de motores. Então, nós podemos dizer para o inversor, via porta USB, nós mandamos uma informação dizendo um número que diz da velocidade com que o motor deve girar, certo? Nós aumentamos esse número e a velocidade aumenta. Diminuímos esse número e a velocidade diminui. Tudo que eu preciso é colocar esse número na porta USB e o inversor faz o resto para nós. Que número eu coloco? Quanto eu acelero ou reduz a bobina? O guri olhava para o filamento, o filamento baixou muito, ele acelerava, subiu muito, ele reduzia. Eu preciso que o computador faça isso. Então, nós fizemos um dispositivo medonhamente simples de visão automatizada. A boa e velha webcam ligada no PC, um programinha escrito em Python com o módulo de OpenCV. OpenCV é visão computacional e o Open significa fonte aberta. A ideia é que nós podemos capturar facilmente as imagens da câmera e processar essas imagens como se fosse uma matriz de pontos, certo? Como nós estamos acostumados a lidar com matrizes numéricas, parece bem mais fácil para nós lidarmos com isso do que com a imagem crua propriamente dita. colocamos na parede duas marcas de referência. A fibra é branca, as marcas da parede também são coloridas e elas têm uma forma específica. O computador reconhece na imagem da webcam esse arranjo. Quando a linha branca, que é a fibra, se aproxima da marca de referência de cima, nós reduzimos a velocidade, reduzimos o número, reduzimos a velocidade do motor. Bom, reduzimos um pouco e a fibra fica na posição certa. à medida que eventualmente a nossa redução foi demais, começa a acumular a fibra aqui, essa barriga vai aumentando e ela se aproxima da marca de referência inferior. O que acontece? Aumentamos a velocidade do motor, dizemos que o número é um pouquinho maior do que antes. Utilizamos para isso um velhíssimo conhecido de controle, que é o sistema de controle proporcional integrativo derivativo. Eu aumento mais a velocidade do motor quanto mais próximo a fibra estiver do lado de baixo. A intensidade do meu ajuste é maior, quanto maior o desvio entre a situação que eu desejo e a situação que se encontra o sistema. Também eu vejo a derivada, quero dizer, se a fibra está fora da posição, eu tenho que corrigir. Mas se ela está fora da posição e se aproximando da posição, a intensidade da minha correção pode ser menor. Certo? Então nós simplesmente programamos em 40 linhas de software, 40 linhas não é nada, são duas horas de trabalho, quando muito, a captura da imagem, a interpretação das marcas e da posição e o PID, são seis ou sete linhas para fazer o cálculo dessa correção que deve ser aplicada para o motor. O inversor vem pronto, basta plugar a portinha USB nele e está feito um sistema de controle com o feedback. nós não precisamos mais do garoto aquele e demitimos ele mesmo. Enfim, melhor não contar para vocês o que ele está fazendo agora. De instrumentação, nós podemos pensar também na instrumentação para processamento de matérias poliméricas. Tem vários tipos de processamento, a gente está acostumado com extrusão, injeção, compressão, moldagem por diversos tipos. Um tipo de processamento que nem sempre é visto dessa maneira, como processamento é a impressão de polímeros. Imprimir como uma impressora jato de tinta é um certo tipo de processamento, mas aqui a gente está pensando em processamento mais sofisticado. Existem impressoras 3D, nós ainda não estamos lidando com isso ainda, certo? Logo, logo estaremos, estamos interessados no assunto. Mas aqui nós estamos falando de depositar polímeros utilizando um o aparato de uma impressora para tal. Processar o polímero, modificá-lo eventualmente e depositá-lo de maneira controlada é uma das áreas de instrumentação que a gente trabalha. Nesse caso, esse polímero funciona como um sensor. Como eu falei para vocês, tipicamente nós pensamos em polímeros como uma caixa, como o volume de um material, como algo que dá estrutura para uma geladeira, até mesmo para um veículo, ou como uma interface, tintas ou adesivos. Mas é possível pensar no polímero como um material que responde ao meio, que modifica a sua estrutura em função de uma determinada condição ambiente. Há polímeros que mudam a sua estrutura ligeiramente na presença de um pH mais elevado ou mais baixo e assim por diante. Nós pensamos aqui num polímero que ele em si é um isolante elétrico. Mas nós misturamos nesse polímero uma carga condutora, nesse caso o grafite em pó. O grafite conduz eletricidade e esse polímero não. Esse tipo de material é chamado de condutor extrínseco. Não é a própria cadeia que conduz a eletricidade, mas é algo misturado ao polímero. Quando é a própria cadeia nós chamamos de condutor intrínseco. Então tem vários polímeros assim, como por exemplo a polianilina, a politiofeno e vários outros. Nesse polímero nós colocamos um material que produz pequenas bolhas. Então o que acontece quando nós temos esse material depositado sobre uma pequena superfície, onde temos dois condutores metálicos. Nós aplicamos uma tensão em um dos condutores e medimos a passagem da corrente de um condutor para o outro através dessa amostra. A corrente passa pela grafite. Certo? Então nós temos um certo valor de corrente. Mas imaginem que agora tendo essa corrente passando de um lado para o outro eu aqueça ligeiramente essa amostra. aquelas milhares de bolinhas de ar contidas na amostra vão sofrer uma expansão. Elas têm gás dentro delas. Aumentando a temperatura aumenta a pressão as bolhas aumentam de dimensão para reduzir essa pressão. Quando elas aumentam de dimensão as partículas de grafite são afastadas umas das outras. Se elas se afastam umas das outras eventualmente eu rompo um caminho para a corrente elétrica. Se eu tenho menos caminhos para a corrente elétrica nós temos um aumento de resistência. ou seja, esse sistema aumenta sua resistência elétrica com o aumento da temperatura. É o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura vocês estão vendo aqui ele varia variando de 30 a 60 graus nós variamos a resistência elétrica de cerca de 1,45 kilo-ohms até cerca de 1,9 kilo-ohms. É alguma coisa como quase 15 ohms por grau Celsius. Certo? Então funciona como sensor de temperatura. Nós não estamos usando o polímero como caixa ou como estrutura ou como suporte ou como enfim pelas suas propriedades mecânicas e nem usando o polímero como barreira como uma tinta ou como um adesivo. Nós estamos usando o polímero como algo que reage o material polimérico como algo que reage ao ambiente. O polímero aqui faz pouco. Quem incha são as bolhas de gás e quem conduz a eletricidade é o grafite. Mas para que as bolhas de gás possam se expandir o polímero tem que ser suficientemente elástico para que o grafite possa se deslocar uma partícula em relação a outra também é necessário que a estrutura polimérica tenha um certo conjunto de características. Então o polímero aqui parece não fazer nada mas na verdade justamente as suas propriedades mecânicas é que permitem a existência de um tipo de sensor assim. A montagem desse sensor sobre um substrato é feita por impressão. Nós temos uma gradezinha experimental com diversos pares. com diversos pares. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti